A música aqui chama Don't Go Away, quer dizer, não ir embora, não ir embora, não ir embora, vocês querem. Eu queria dedicar essa música a uma pessoa que infelizmente já foi embora, foi embora na Itália, meu irmão Giovanni Dragone. A música que infelizmente já foi embora, não ir embora, não ir embora, não ir embora. A música que infelizmente já foi embora, não ir embora. A música que infelizmente já foi embora, não ir embora, não ir embora, não ir embora. A música que infelizmente já foi embora, não ir embora. A música que infelizmente já foi embora, não ir embora, não ir embora, não ir embora. Amém. 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 Amém.